12 de dezembro Marquinhos, pediu pra filmar no rumo da sua casa? Pede mamão, dá pra ver aqui Os tambores Olha lá a sua casa lá Uma delas, né? A outra tá longe lá A cabaninha 12 de janeiro A situação A gente levantou metade da tela Mas já tá pegando a tela lá embaixo Aí, Nath, você pediu pra filmar o resto lá da sua casa? Bom dia, turma Eu tava perguntando como é que tava o rio O rio que é de água Aí, ó Olha o rancho Pra cá Fogar um crepira Tá escorregando pra caralho Pra andar dentro do quintal agora Derreita sim, gente, ó Olha lá pra vocês verem Ei, Rony, será que tem água? Tem nada, tem? Ó, João, sua casinha aí Se não vem ver ela Vê pelo menos ela cheia de água Não vem ver ela Tem nada, tem nada, tem nada Tchau, tchau, tchau 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 Tchau